Pois é, meus amores, e chegou a hora, chegou a hora de anunciar o grande campeão da Fazenda 16. É ele, o Divinão! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Brasil! Obrigado! Obrigado! Parabéns! Obrigado, Brasil! Obrigado, meu Deus! O Divinão, o Divinão, o... Acorda! Chegamos? O Galo cantou e avisou que vai começar mais uma super temporada de A Fazenda. E nós viemos até Itapecerica da Serra, a 30 quilômetros da capital São Paulo, para conhecer de perto todas as novidades preparadas para esse ano. Bora? Você vem comigo na minha carroça. Gente, que emoção! Eu estou na sede da Fazenda. Fazenda, Eugênio, mostra ali para o pessoal. Gente, é aqui que vai rolar muita diversão, muita emoção, romance e, claro, muita confusão. Falar nisso, eu já vou inaugurar os barracos, você quer ver? Vou caçar confusão com o repórter de Minas Gerais. Tem repórter da Record do Brasil inteiro aqui, ó. Bora lá, vamos lá! Vem cá! Tudo bom? Oi! E aí? Você que é o repórter de Minas Gerais? De BH, sou Minas White. Por quê? Eu vim só para te falar, eu vim só para te falar que o pão de queijo de Goiás é melhor que o de Minas. Meu filho, pão de queijo é patrimônio mineiro. Ninguém faz melhor que Minas. Nosso polvilho tem muito mais qualidade. Que polvilho? A gente tem queijo da Serra da Canastra, o melhor do mundo. Vários prêmios. E outra coisa, a sua pamonha, meu filho. Pegar uma pamonha de Goiás e aprimoramos, porque Minas faz isso. Coloca no fogão a lei, meu filho, coloca um queijo em Canastra e tudo fica bom. A nossa pamonha tem um queijo muito mais derretido. Não dá gosto, não tem gosto, não tem sabor, não tem um trenzinho que dá bom. Não dá. E outra coisa, posso falar? G.O. Goiás, de gonorante. Minas Gerais. Minas Gerais é muito pior. Por quê? M.G. Mais gonorante ainda. Mentira sua. Ó, mas... Brincadeira. Tirando a brincadeira, amo Goiás. Já morei lá, viu? Morei em Jatai. E eu amo Minas Gerais. Ah, então... Você tá convidado? Já estive em Ituiutaba. É, Triângulo Mineiro. BH. Chique, capital. Uberlândia. Uberlândia. Gosto demais. Eu amo Goiás também. Ó, você tá convidado pra ir lá pra Record e eu pra Goiás, será? Bora, vai fazer esse intercâmbio? Uma collab legal, um intercâmbio legal. Valeu, meu querido. Beijo, gente. Abraço. Ó, aqui os primeiros participantes, ó. Fazenda que se preze, tem que ter galinha. Esse aqui, ó, é o Colorado. Colorado, vem cá. Ah, quero saber se você vai ter psicológico pra aguentar esse tanto de gente doida aqui junto. Hã? Tá nem dando moral pra mim. Já reconheceu que eu sou doido também. Estamos aqui com o Diogo Barbieri, que é caseiro. Há oito edições já da fazenda. Diogo, como é que funciona? Você dá ali as instruções pra pia usada e também fiscaliza pra ver se tá tudo certinho. É isso aí. A gente fica nas câmeras olhando os tratos e tem o manual também, seguindo passo a passo. Qualquer coisinha, qualquer erro, a gente chama atenção. São quantos animais no total e qual que é aquele animal que demanda mais cuidado, aquele animal que é mais, vamos dizer, cheio de manias? Assim, acho que é mais de 50 animais que tem ao total. Eu acho que a vaca é o que mais tem que ter cuidado e que dá mais trabalho. Sem contar a quantidade de animais que vem aqui do lado, né? Isso. Da floresta que tem aqui. Os pássaros, essas coisas, por causa da quantia de ração, né? Eles vêm comer. E você é um homem da roça mesmo, Diogo? Me diz aí, você é o caseiro aqui, mas é caseiro raiz. Não, sou mesmo. Sou nascido e criado na roça. A tia da limpeza acabou de passar um pano no chão e para não caçar confusão com ela, não correr o risco de levar uma rodada, a gente colocou aqui uma proteção na botina. A gente vai entrar na casa para conhecer todos os detalhes. Bora lá. Olha só que sala de estar maravilhosa. Coisa de fazendona, aquela fazendona rústica mesmo. Mas aqui, ó, o contraste é esse super telão, onde aparece todo dia a Adriana Galisteu para conversar com a pia ousada. Vamos agora lá para a cozinha, que é onde acontece a maioria das tretas, das fofocas, das confusões. Olha só, a cozinha bem movimentada com os nossos colegas da Record do Brasil inteiro. A gente observa aqui que tem um fogão a lenha aqui. A mesa já está aqui toda preparada. Olha, será que é de verdade esse bolo aqui? Hein, Eugênio? Ou será que é cenográfico? Será que eu posso meter o dedão aqui? Hã? Gente, vamos entrar no quarto? Ó, eu ouvi dizer que não vai ter cama para todo mundo. E nessa edição, número recorde de participantes. Então, tem mais participantes do que cama. E isso aí já vai ser um motivo para muita confusão, eu tenho certeza. Olha só, que bacana ficou esse quarto. Olha que estrutura. São 45 câmeras vigiando tudo, 24 horas por dia. Sem contar as câmeras exclusivas do Play Plus. A apresentadora Adriane Galisteu está na expectativa para a estreia do mesmo tanto que a gente. Galisteu, você acredita que eu sonhei, que eu tinha entrado para a fazenda e que eu tinha sido consagrado vencedor? Tá vendo? O que você fez lá para ganhar? Conta para a gente. Eu acho que eu fui meio goianinho, assim. Não tem um mineirinho? Eu fui goianinho, observando ali, contando a piadinha aqui, tentando cativar pelo carisma ali. Ih, mas foge de treta, não? Eu sou o Good Vibes. Ah, Good Vibes. Quando começa a treta, eu vou ficar com as vaquinhas. Entendi. Mas você sabe que o Good Vibes também tem seu lugar ao sol. Eu acho que aqui não é lugar só do cara que causa. Tem muita gente aqui que não... A famosa planta, como você vê, está na final. Porque vai no come quieto, come quieto, come pumba, vai pelo lado, vai chegar lá na final. É possível também. Tudo é uma questão de estratégia de jogo, tá, gente? Fica a dica aí, hein? Ô, Galisteu, com esse tempo seco que está fazendo, eu desconfio que vai pegar fogo no feno facinho, facinho. Eu não vou precisar nem precisar essa barra. E eu estou achando que a direção está preparando muita lenha para enfiar na fogueira. Estou certo ou estou errado? Está certo, porque a gente já está na Fazenda 16 e tem uma coisa que eles aprenderam é botar esse fogo aí. Eles aprenderam, isso é uma coisa rapidinha. Aqui em Tapicirica tem um mistério que o fogo pega muito rápido. Então tem um molho aqui, um borogodó, que vocês não sabem. Isso aqui é uma confusão, vocês sabem. Aqui está confusão. Então, assim, podem esperar que essa Fazenda 16, além de tudo que vocês já sabem, além do clássico, tem bastante novidade. Inclusive o prêmio, né, gente? Aumentou. São 2 milhões. Está tudo muito bacana, mas você está querendo uns spoilers, né? Será que o diretor do núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli, adianta alguma novidade dessa edição? A gente está preparando um passeio de balão. Eles vão, na verdade, sair de um lugar mais distante aqui da Fazenda, de balão, e chegar e pousar aqui na Fazenda em grupos de 5 peões em cada balão. Tem muitas listas rolando na internet, né, especulando aí participantes. Eu quero saber se tem algum participante que não apareceu ainda em nenhuma lista. Olha, tem alguns que ainda não apareceram em nenhuma lista. Vários já apareceram, mas poucos apareceram juntos na mesma lista, entendeu? Tem várias listas erradas com alguns certos em cada uma delas. Estão bem surpresas por aí. Muita surpresa. Acho que a primeira semana já vai ser quente. Por falar em novidade, olha quem vai participar mais uma vez do reality. Mas agora, em uma nova função. A adorada Márcia Fu. Vou estar com o Lucas, olha aqui que beleza. Eu e o Lucas estão na live do Eliminado. Olha que delícia eu junto com ele. Eu vou estar no Celeiro da Justiça porque, afinal de contas, ele me passou o martelo. E vou estar também num quadro só meu que chama Fuzenda. Toda quinta-feira, antes da eliminação. Eu sou fã da Márcia. Quem que não é? Torci muito. Queria que ela fosse para a final. Ela falou, ah, vai com a fena. E a gente está fazendo aquecer no feno agora. Então, assim, a Fu, eu conheci ela, né? Um meme engraçada. Mas ela, teve algumas pessoas que ela precisou cutucar e falar as verdades. E ela só vai. Ela olhou para o entrevistado e falou, ah, isso é bem chato também. Quando você quer, né? Eu falei, é isso que a gente precisa. Eu quero ver. Eu estou muito ansioso com a primeira live do Eliminado, que vai ser bizarro. Já deu para sentir um gostinho do que vem por aí, né? A Fazenda 16 está igual melancia de Uruana. Rachando de boa. Então não perde, não. Todo mundo grudado na tela da Record. Do porquinho vem o bacon. Da galinha vem o molho. Da ovelha vem a lã. E da horta o repolho. Gosto muito da fazenda. Em toda treta eu estou de olho. E a galista eu sempre arrebenta com o seu cabelo loiro. Tchê, tchê, tchê. Gostei. Adorei. Olha, eu acho que você seria um participante maravilhoso. Não quer vir na 17, não? Fica a dica, hein, Carelli? A dica, Carelli. Galisteu, arrebenta mais uma vez. Muito obrigado. Bem-vindos. Deixa eu aproveitar e convidar a tua turma toda. É isso. O pessoal de Goiás em peso, ligadinho na fazenda. Olha, faz tempo que eu não vou aí, viu? Mas eu amo, amo, amo esse lugar. Amo, inclusive o calor de Goiás. Porque eu sou do calor, né, gente? Eu sou desse quente, do lugar quente. Seguinte, gente, a partir de segunda-feira, dia 16, nós temos um encontro marcado 10h30 da noite. Um lugar onde vocês conhecem bem, mas vocês não conhecem as novas estrelas, as novas histórias, as novas tretas, os novos amores. Tem tanta coisa que pode acontecer por aqui. Então eu conto com a sua companhia, com a sua audiência. Não largue minha mão, não me deixe sozinha à noite aqui, não. Olha, 10h30 da noite até o Natal. Começa agora e a gente só para dia 20 de dezembro. Então tem muito tempo e eu conto com vocês. Vem fazendar com a gente, vem!